Olá, bom dia. Em viagem ao Uruguai, Lula defende o fortalecimento do Mercosul. Polícia Federal abre inquérito para apurar suposto genocídio contra povo Yanomami. Aloysio Mercadante é o novo presidente do BNDES. Quinta-feira, 26 de janeiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula esteve nesta quarta-feira no Uruguai. No encontro com o presidente uruguaio, Lacalle e Paul, os dois chefes de Estado defenderam o fortalecimento e a modernização do Mercosul. Lula e a primeira-dama foram recebidos por Lacalle e a vice-presidente, Beatriz Argimon, além do chanceler uruguaio, Francisco Bustígio. Após uma reunião privada, os presidentes dos dois países deram uma declaração em conjunto. Mercosul e obras binacionais de infraestrutura foram os temas da conversa. Sobre o bloco econômico que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, além de países associados, o presidente Lula defendeu um acordo do Mercosul com a China. Apesar do Brasil ter na China o seu maior parceiro comercial, dizer que o Brasil tem com a China, que a China é um grande aliado, seu primeiro aliado comercial, sócio, e do Brasil ter um grande superávit com a China, e que o Brasil tenha um grande superávit com a China, nós queremos sentar enquanto Mercosul, nós queremos conversar enquanto Mercosul. E discutir com nossos amigos chineses um acordo Mercosul-China. O presidente Lula também ressaltou a importância de o Mercosul destravar o acordo com a União Europeia. O Pacto de Livre Comércio entre Sul-Americanos e Europeus foi firmado em 2019, após 20 anos de negociações. O presidente uruguaio defendeu o Mercosul moderno, flexível e aberto ao mundo. Segundo Lacalle, o Uruguai está em negociação com a China e não há impedimento em dividir as informações com os demais países do bloco sul-americano. Lula e Lacalle discutiram também obras de infraestrutura que atendem os dois países. Falaram sobre a criação de uma hidrovia para facilitar o comércio e o turismo. Uma reforma na ponte binacional que liga as cidades de Jaguarão no lado brasileiro e Rio Branco no lado uruguaio. E por fim, debateram uma gestão conjunta do aeroporto de Rivera, cidade turística do Uruguai, frequentada por brasileiros. Interessa ao Brasil, interessa ao Uruguai, interessa ao povo dos dois países. E também no Uruguai, Lula recebeu um prêmio que simboliza o histórico de atuação do presidente na proteção do meio ambiente. A premiação foi entregue pela prefeita de Montevideo, Carolina Cossi. Lula destacou a atuação da prefeita para o desenvolvimento do país sul-americano e ressaltou a importância da presença feminina na política. Mais tarde, o presidente Lula se encontrou com o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Sobre a viagem, ele defendeu a integração entre os países sul-americanos. Faz apenas 20 dias que eu assumi a presidência do Brasil. E vocês sabem que uma das coisas que me fez voltar a ser presidente é que eu quero construir definitivamente a unidade da América do Sul, a unidade da América Latina, O Conselho de Administração do BNDES aprovou ontem o nome de Aloysio Mercadante para assumir o cargo de presidente do Banco Público. Ao vivo do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga traz as informações para a gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. O nome de Aloysio Mercadante foi aprovado pelo Conselho de Administração nesta quarta por unanimidade. O presidente Lula já havia anunciado o nome dele para presidir o BNDES, porém agora essa nomeação é oficial. Mercadante é um dos fundadores do PT, ocupou vários ministérios nos governos da ex-presidenta Dilma Rousseff, foi deputado federal e senador da República. Ele é formado em Economia pela Universidade de São Paulo, a USP, e tem mestrado e doutorado na área. Também foram avalizadas pelo Conselho de Administração do BNDES o nome de três novas diretoras para o banco. São elas a ex-ministra dos governos Dilma Rousseff, Tereza Campelo, a executiva do mercado, Natália Dias, e a funcionária de carreira do BNDES, Helena Tenório. Mário, volto com você. Obrigada, Cláudia. Marco Williams Erbas Camacho, conhecido como Marcola, um dos principais líderes de organização criminosa no país, foi transferido para Brasília. Glauco de Queiroz traz as informações para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso, Marcola foi transferido na tarde desta quarta-feira da Penitenciária Federal de Porto Velho aqui para a Penitenciária Federal de Brasília. A operação foi coordenada pela Secretaria de Políticas Penais do Ministério da Justiça e contou com um forte esquema de segurança. Marcola, que acumula mais de 300 anos em condenações, cumpria a pena em Rondônia desde março do ano passado. Antes disso, ele cumpria a pena aqui mesmo, em Brasília. Na época, a transferência dele se deu a pedido do governo do Distrito Federal. Quanto ao motivo da transferência de ontem, segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se deu devido a um suposto plano de fuga. Dino falou sobre isso com exclusividade para os canais da empresa Brasil de Comunicação. Vamos assistir. Nós temos uma política preventiva, permanente, em relação à segurança pública. Surgiu a necessidade de haver a transferência desse líder, de uma organização criminosa no Brasil. Foi bem sucedida, a transferência foi feita de um presídio federal para outro, exatamente visando prevenir um suporto plano de fuga que haveria, ou de resgate desse preso. E, portanto, essa operação se fez necessária, exatamente para garantir a segurança da sociedade. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar as mortes de indígenas e anomame no norte do país. Profissionais da saúde reforçam os atendimentos em Boa Vista. O Ministério da Saúde informou que a Força Nacional atendeu, logo no primeiro dia de atuação, 90 indígenas da etnia e anomame em Boa Vista, Roraima, na região norte do país. Os quadros de saúde eram variados, com predominância de casos moderados, mas com ocorrências graves de anemia, diarreia aguda, pneumonia, malária e desnutrição. Autoridades públicas e civis serão investigadas por omissão e genocídio da comunidade de anomame. Este tipo penal, sancionado em 1956, prevê punições para qualquer tipo de omissão que leve ao extermínio de determinado grupo étnico. Com o que eu vi, com aquilo que a sociedade viu, eu não tenho dúvida que havia, infelizmente, não só negligência, como também uma certa intencionalidade que vai ser apurada pela Polícia Federal. Então, esta lei em vigor garante que haja investigação. Determinei a Polícia Federal, o inquérito foi instaurado, as pessoas serão ouvidas, abrangendo desde as pessoas que praticaram crimes nos territórios indígenas até os responsáveis pelo abandono sanitário e assistencial no que se refere à alimentação. A morte de 500 crianças não pode ficar impune e, no que depender, do governo do presidente Lula não ficará. Mas, claro, que nós precisamos também prevenir que essas ocorrências nunca mais aconteçam no Brasil. A economia solidária foi um dos temas discutidos no terceiro dia de programação do Fórum Social Mundial que ocorre em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, as máquinas trabalham para produzir moda. Mas a Justa Trama não é só uma marca, é carregada de conceito, pela responsabilidade ambiental, mas também por um modelo baseado na economia solidária, que faz dos cooperados protagonistas do próprio empreendedorismo. A cooperativa Univens surge na periferia de Porto Alegre, juntando mulheres para a gente costurar junto. E aí juntou os agricultores lá do Ceará, do Rio Grande do Norte, que plantam de forma agroecológica o algodão sem usar veneno. Em Minas Gerais, que acaba fazendo todo o acabamento dos tecidos, o fio. Entrou Rondônia fazendo os botões com as sementes para não usar os botões de plástico na nossa roupa. E juntou com a gente aqui de Porto Alegre, com a cooperativa, para poder fazer as roupas mais diversas. Essa e outras práticas espalhadas pelo país foram apresentadas no Fórum Social Mundial. De um bairro de Fortaleza, o Palmas é o primeiro e integra hoje a rede brasileira de bancos comunitários, que tem moeda própria, financia e promove negócios e arrenda locais. A gente presta o microcrédito facilitado, a juros muito baratos, para as pessoas criarem suas empresas locais. E tem uma extraordinária capacidade produtiva nas comunidades. Então produz roupa, sapato, sabonete, desinfetante, todo tipo de material. E a gente empresta dinheiro numa moeda local, que a gente chama de moeda social, porque ela só funciona ali, naquele bairro, para que as pessoas cumprem essas empresas locais. Fomentar formatos existentes e também aqueles que envolvem as novas tecnologias. O secretário nacional da Economia Popular e Solidária Gilberto Carvalho disse que a volta do setor do Ministério tem função estratégica no desenvolvimento do país. A Secretaria Nacional não é, ela por si, uma unidade orçamentária capaz de dar conta de toda a nossa demanda. Mas nós temos parcerias fundamentais já acertadas com o BNDES, com o Banco do Brasil. E Banco do Brasil, leia-se também, a Fundação Banco do Brasil, Caixa Econômica. Há uma vontade, uma determinação de que a economia solidária deixe de ser apenas um nicho, deixe de ser apenas uma atividade restrita a esse ou aquele grupo. O desejo é que ela perpasse a economia nacional. Janeiro é o mês da visibilidade trans, um período para promover os direitos e combater o preconceito, além de celebrar a diversidade e os avanços conquistados, como ter direito ao nome social. Kate é transexual, ou seja, uma pessoa que não se identifica com o sexo biológico. Nasceu no corpo de um homem, mas age, pensa e, sobretudo, se sente mulher. Uma vida marcada pela violência e o preconceito. Todo tipo de agressões eu sofri, choque, pau de arara. Ela conta que fugir da violência, manter a vida, são desafios enfrentados por ela e por todos os transexuais no Brasil. Só em você derrubar a máscara de um homofóbico já é uma vitória. Segundo dados de organizações LGBTQIA+, nacionais e internacionais, foram registrados 375 assassinatos de trans no mundo em 2021. No Brasil, em 2020, ocorreram 175 assassinatos e, em 2021, 125. Para lembrar lutas e desafios dos transgêneros, o mês de janeiro foi escolhido para intensificar os debates e obter reconhecimento. Visibilizar é a gente mostrar, às vezes, coisas que estão muito próximas da gente, que a gente não percebe, a gente não olha. Porque só o conhecimento, ele pode diminuir o preconceito, né? A data também existe para celebrar avanços, como a decisão da OMS de que transexualidade não se enquadra em transtorno mental e o direito ao nome social. Quando eu falo de acesso à cidadania e à garantia de direitos, eu estou falando de uma população que não acessa isso. A Casa Rosa fica em Sobradinho, a 20 quilômetros do centro de Brasília. O local oferece apoio a gays, lésbicas, transexuais, com assistência jurídica e psicológica. O início do novo governo gerou expectativa entre funcionários e frequentadores. Que a gente vivencie um novo momento na garantia desses direitos, na ocupação desses espaços. E a gente fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus